Olá pessoas, tudo bom com vocês? Estou fazendo agora filmagem com meu Samsung E estou aqui no aeroporto de Get to Eat Ainda não é em Londres Bem, diz que não é de Londres, mas é um pouco fora de Londres Finish the biscuit A gente está aqui com esse biscoitinho de boa Né filha? E eu estou esperando meu voo Como eu não sei ainda o portão de embarque Eles vão liberar o portão de embarque às 4h25 Então por enquanto eu estou aqui ainda fazendo hora Porque só às 4h25 eu vou saber o portão de embarque Então estou aqui sentada onde tem lojas, onde tem restaurantes Esperando aparecer no painel o número do meu portão para eu poder ir para o portão Né filha? A gente já se despediu do papai A gente já passou pelo sistema de segurança Foi um pouco difícil com bolsa, sacola, comida com criança Então demorei um pouquinho lá Mas como eu cheguei adiantada Então deu tudo certo Deu tudo certo Entendeu? Deu tempo de guardar minhas costas direitinho Agora estou aqui sentadinha esperando de boas o meu portão de embarque Que vão liberar Segundo o painel aqui 4h25 Então é daqui a pouquinho Daqui a pouco eu volto mais Vou fazer depois uma filmagem só do lugar Não sei se dá para ver muito bem Parece um shopping center Aí você passa pelo processo de segurança Senta aqui e fica esperando o seu portão de embarque Que nem quando surgir o portão de embarque E aí eu vou Né? Então tá bom gente Até daqui a pouco então Beijos Tchau